Isto está nascendo aqui, nova, para a meia-vera malta que está aqui, é, eu tive Covid. Pois pá, isto foi o que aconteceu. Agora a pergunta que fica no ar é, como é que nós chegámos aqui? Porque não foram poucos os vídeos que eu fiz a falar de Covid aqui no canal. E então, eu antes de vos contar como é que foi a experiência de ter Covid, vamos ver o que é que eu já disse sobre o Covid aqui. Viva! O meu nome é Rubem Branco e eu sou a Stand Up Caminian. Tudo aquilo que vou ver neste vídeo são piadas, por isso vão processar... A PULUTA QUE NOS FAIRIO! E aí, se calhar, vamos ter de recuar um bocadinho no passado. Vamos até ao ano passado, vamos até 2020, vamos até 1 de Fevereiro de 2020, uma atuação que eu fiz no 2 de 11 e meio, um bar em Mãe Martins, onde eu fiz algumas piadas sobre a Covid-19. Isto é bem da fixe. Parece que não. Tu é chinesa? Não, não é por nada. É que tens os olhos bem rasgados e eu estou tipo, pô, anda vindo, está bom, anda vindo, está bom, anda vindo. Na boa, na boa, podia ser, mas não é chinesa, então. Tem só uma cena qualquer, 16 por 9. Mas, então, óbvio, vocês estão-se a rir à pala do coronavírus. Mas, bem, tá, vocês têm a noção que o mundo inteiro está cheio de medo do coronavírus. E Portugal está bem relaxado. Portugal está tipo, olha, este garoto se calhar tem coronavírus. Aposto que não têm. Isto é Portugal, nem o vírus sabe onde é que é. O próprio vírus está. Vou infectar alguém em Portugal. Pum, vai na Espanha. Aparentemente, eu estava errado. O Covid-19 sabia o caminho para Portugal. Aliás, foi o que se viu no espetáculo do mês a seguir. Tu volta a atuar neste bar. E aí, já temos alguns casos em Portugal. Eu queria só dizer esta merda. E eu disse isto aos ditos antes de vir para cá. Se durante o espetáculo de hoje, alguém tosse... A mim, quando disseram-se... Eu não quis acreditar. Juve, quando comecei a ver as notícias, eu fiquei tipo, não, é impossível. Ah, não sei o quê, uma escola fechou na Amadora por coronavírus. Eu mentira, boy. Há escolas na Amadora. Fiquei com medo. Mas depois eu comecei a pensar, foi, espera aí. Coronavírus na Amadora. Desde quando é que a moto da Amadora consegue viajar para trazer o que é que seja, mano? Depois eu comecei a odiar a Rainer para fazer voos a 40 paus, estás a ver? O vírus veio inteligentemente para a Amadora. Ele não veio para Cascais. Porquê? Porque é um vírus que passa pelo ar. E eles sabem que um gajo espirra e essa merda passa. Então é mais fácil vir para aqui. Porquê? Como é que espirra a malta de Cascais? É aquele do... Porque é malta com dinheiro, não gosta de dar aos pobres, então guarda para si. É aquele... A malta da Amadora não, mano. A malta da Amadora nasceu para partilhar, mano. Primeiro começa a fazer aquela cena... Tipo, é quase um anúncio que vai espirrar, que é aquele... E depois, quando me desiste de não chegar, se a pessoa que está ao lado não nota, o gajo avisa e faz... E é um coronavírus diferente. Porque é um coronavírus que é mandado assim, então muda no ar, porque há vários coronavírus, e eu estou a pensar como é que é o novo, porque é diferente. Tipo, normalmente o coronavírus, que é um vírus, imagina, isto é o teu sistema imunitário, e o vírus começa-se a aproximar do sistema e está tipo... e vai-se infiltrando, assim, devagarinho, tu nem o vês a chegar. O coronavírus da Amadora é logo diferente. O sistema imunitário está ali, não vê nada, silêncio, e do nada começa a ouvir lá atrás. Vem o coronavírus com uma coluna Bluetooth e não faz aquela palhaçada de se começar a meter. Fica só tipo... boy, gira-lhe lá um pulmão. E depois até o próprio sistema imunitário reage de forma diferente. Quando é o vírus normal que vem, o gajo começa... Oi, então... Sai daqui, caralho. De repente vem o coronavírus da Amadora, o gajo levanta a mão, então... E o coronavírus... Oh, racismo, boy. A cena principal é... A forma como de repente... Está toda a gente boa e alarmada. Quem é que está preocupado com o coronavírus? Por palmas. Está-se toda a gente a cagar. A malta está tipo... Não, eu... Foda-se, vi boiá-te e meios quando era pequeno. Tenho aquela bolha à minha volta. Foda-se, os gajos veem de olhar como é o calceio imunitáceo no focinho. Ninguém sabe o que é esta merda. Mas toda a gente tipo... É o calceio imunitáceo. Toda a gente sabe... Muito bom, é? Muito bom o quê, mano? Tu passaste lá à porta, caralho. É tipo... Há poucos sítios onde tu não tens de ir. Para onde é que tu vais? Onde há merda, mano. E é que depois eu fico chateado é por causa disto que é. Onde é que há coronavírus? Os primeiros casos. Póvoa do Varzim. Vem para Lisboa, vai para onde? Amadora. Mano. Epá, eu sugiro que já que tu foste lá... Que leves o vírus para outros sítios. Tipo Figueira da Foz. Porque se não pensem... O coronavírus da Amadora vai passar uma péssima imagem aos outros coronavírus. Está o coronavírus de Itália. Ai, não. Eu fui para Milão. Do caralho. E o outro... Ai, eu fui para França também. E da oi, le croissant. Faleceu. E de repente o coronavírus de Portugal... Até tu foste para onde? Amadora. E hoje... Ah, coitado. Até para vives isso é uma merda. Num show eu digo... Epá, eu nem vim para cá. No outro show eu digo... Olha, o Jacatá. Terceiro show. É em casa. Quando o gajo está em casa, normalmente está à vontade. Só que agora há um distanciamento social também dentro de casa. que dizem que, epá, manteve uma distância de dois metros das pessoas dentro de casa. Mano, eu vivo num T0. Eu para estar a dois metros de alguém vou ter que estar no meio da rua. E não posso ir para o meio da rua. Porquê? Porque lá fora está o vírus e está tipo... Anda lá, boy! Vou-te mandar para a corona da tua mãe! Pessoal, muito obrigado a todos. Foi um gosto enorme. Recebam com um forte aplauso o próximo comediante, João Pereira! Então, mas vocês achavam o quê? Que eu era assim tão estúpido, mano? Ai, fiquem em casa, mano. É giro ver a evolução do Covid aqui no canal. É claro que eu depois estava em casa e mesmo assim continuei a falar. A malta estava toda em casa. O início, a primeira quarentena. A malta não sabia o que fazer na primeira quarentena. E então eu faço um vídeo onde eu dou algumas ideias do que a malta pode fazer em casa. A última grande ideia que eu tenho aqui nesta listagem que é de 5 coisas que vocês podem fazer em casa. A última e talvez seja aquela que é mais importante. É ficarem em casa, caralho! Está bem? Não é difícil. Não é difícil, mano. Está ali uma porta. Tu não passas da puta da porta. Ficas em casa e ficas bem. Esta merda de podermos ir todos com o caralho. Convém termos cuidado. Está bem? Não precisas de sair. Não precisas de sair. Não há cada merda de... Ah, não, mas eu preciso de apanhar um ar. É o caralho. Mete uma puta de uma ventoinha à frente, mano. Ou faz assim. E estamos bem, mano. Ah, quer apanhar só os toves para cima e ficar assim. Tipo uma osga. Estás a ver? Ficas tipo uma osga roada à puta da janela. Está bem? Vocês não têm de sair, caralho. É o quê? Ah, não, mas eu preciso muito de ir ali ao shopping porque vou comprar uns ténis. Mas o que é? O que é que é ser bonito no caixão, mano? Achas que chegas lá com a tua roupa nova que vais comprar agora durante esta fase de merda? Chegas lá e o São Pedro diz Hummm... Não, não, não. Você não me paga. Você não me paga. Pode entrar no céu que você não me paga. Não, mano. Isto não vai acontecer, mano. Sabes o que é que vai acontecer? Tu chegas lá. Olha, desculpa. É um paro de 40... Pum! Morrem os dois. Fim de história. Vamos fazer aqui um salto. Este vídeo foi no dia 15 de Março. Vamos até julho. Vamos até ao dia 30 de Julho de 2020. O dia em que os bares e as discotecas foi anunciado que poderiam voltar a abrir. Só que com algumas diferenças. O Governo iria permitir que os bares e as discotecas abrissem, mas com os horários de cafés e pastelarias. Os bares e discotecas devem poder reabrir em breve, mas apenas poderão funcionar até às 20 horas. What? A legislação que hoje deverá ser aprovada em Conselho de Ministros prevê que bares e discotecas passem a seguir as mesmas regras que atualmente se aplicam a cafés e pastelarias. Ah, felizmente, vou poder ir sair para uma discoteca e mesmo que eu não coma ninguém, posso sempre comer meia torrada. Isto não faz sentido, meu. Acho que a única coisa que pode fazer algum sentido aqui é, por exemplo, a malta que costumava sair para o Urban. Finalmente vão poder beber shots para eles. Shots de leite. Mas há outros shots que vão passar a fazer um estranho sentido. nunca fez tanto sentido como agora chegar a um balcão e dizer olhe, desculpe, são dois para seis de nada. E embora isto fosse uma altura muito esquisita, a menos que vocês fossem fãs de pastelaria, esta altura era boa porque parecia que as coisas estavam a melhorar. E depois parecia que as pessoas estavam, mas era a ficar malucas pelo vídeo que veio a seguir. No dia 10 de setembro, em que faço um vídeo sobre as melhores teorias da conspiração sobre a Covid-19. Nunca na história da humanidade houve tanto perigo ao mesmo tempo. Estamos a falar de dois vírus que são muito perigosos que estão a atacar-nos todos os dias. Do um lado temos o Covid-19 e do outro lado temos a estupidez. Jamais me obrigarão a usar máscara. Jamais. Eu uso porque sou forçado. A mim nunca me vou obrigar a fazer uma coisa. Eu só faço essa coisa porque sou obrigado. Eu vou beijar a minha mãe por meio de dois anos a todo momento. Eu também vou beijar a tua mãe. Ah, piadas sobre a mãe. Desculpa, deixa só. E quem gosta da saiba são as ovelhas? Eu nunca vi uma ovelha com a saiba. Já vi cães com a saiba. Até já gatos eu vi com a saiba. Uma ovelha com a saiba. Não, estou a imaginar uma ovelha. Bah, e o outro. Eu não sou a ovelha. Pô, não, mano. Tu não és a ovelha. No espectro dos animais de quinta, tu no máximo és um burro. E se ali parecia que as pessoas estavam a ficar malucas, no vídeo a seguir parece que as pessoas todas estão a ficar malucas. Porque lembram-se quando António Costa, atual primeiro-ministro de Portugal, disse que seria obrigatório toda a gente ter a aplicação Stayway Covid instalada. Hoje, já saí, notícias a dizer que tu podes apanhar uma multa se não tiveres a aplicação. Parece que esta recomendação de António Costa, no fundo, é só uma ameaça passiva ou agressiva. É assim, malta. Eu recomendo que vocês tenham a aplicação instalada, mas pronto. Pá, não é uma obrigação. É só uma recomendação. Eu recomendo que vocês façam isso se vocês não quiserem que eu depois vos recomende um pontapé no focinho. Claro, as medidas só são autoritárias se as pessoas não o fizerem. No fundo, António Costa dizer as medidas só são autoritárias caso as pessoas não o façam espontaneamente. É o mesmo que dizer o sexo só é violação caso a pessoa não o faça espontaneamente. E mais recentemente, aliás, vamos já fazer um salto para este ano, dia 30 de junho, em que há um vídeo que eu faço onde falo do aumento de casos em Portugal. e eu digo isto. O que é que se passa com vocês, caralho? Foda-se, mano. Foda-se. Quando tu és novo de uma empresa e fazes merda, sim, senhora, porque és novo. Quando tu estás na empresa há mais de seis meses, a malta já começa a olhar de lado. Quando tu estás à nove, a malta já não entende. Quando é um ano e meio desta merda e tu continuas a cometer erros, mano. Um ano e meio, mano. Ah, foda-se, eu uso a máscara por aqui. Tu és burro, caralho. Não, não. É assim, também o Covid não faz assim tanto mal agora. Foda-se, mano. Foda-se, mano. Covid é tipo agora fica só em casa. Sabes quem é que também fica em casa? As pessoas que ficam sem trabalho, mano. Amigos meus têm cafés, têm bares que têm de estar constantemente a fechar porque há filha e tá foda, que não consegue meter uma merda, não é com o gel, meter a puta da máscara. Mano, é fácil. É fácil, mano. É fácil. Eu não estou com isto a dizer que nunca vou ter Covid. Imagina, vou às compras e o caralho, no meio daquela folia toda, um gajo toca numa merda, mete a mão, ajeita a máscara, apanhas Covid. Pode acontecer, pode acontecer. Agora, não me venhas dizer que há assim tantos casos. Por azar! Pois é, quem é que se lixou? Eu. E acredito, eu tive todo o cuidado e mesmo assim apanhei. É giro, é giro porque eu apanhei sensivelmente 10 dias depois, aliás, o início dos sintomas no dia 10 de julho e eu no dia 30 de junho disse Ah, ainda apanham! Mas é giro, de qualquer forma eu optei para fazer isto no início de vídeo em vez de vos dar logo aquele beat stand-up que foi gravado no Teatro Aversa da Bandeira. Aliás, aproveito para dizer que há espetáculo este mesmo, dia 27 de agosto, ok? Está aqui o cartaz, por isso podem... que tem de me chegar um bocado mais. Estava atrás do cartaz, peço desculpa. No dia 27 de agosto há espetáculo no Santa Bandeira, ok? Os bilhetes já estão à venda na Ticketline, podem comprar no link da descrição ou se preferirem a CTT, a FNAC, a Vorten, até na bilheteira do teatro podem comprar, por isso podem ir aos locais habituais e adquirir bilhetes para o próximo espetáculo de stand-up comedy. Até porque aquilo que vocês vão ver a seguir é um pedacinho do que eu fiz no mês passado. Só que eu optei antes de colocar esse beat stand-up mostrar também este caminho, pá, porque o Covid tem sido uma companhia e nós sabíamos que isto das duas uma, ou isto passava e eu não apanhava ou eu apanhava, só há essas duas opções. É pá, aí acompanhou durante muito tempo o canal, até porque não havia mais nada para o que falar que vais fazer piadas sobre o quê? Vais fazer piadas sobre o Covid, toda a gente tem Covid, toda a gente quer Covid, toda a gente fala do Covid, o próprio Covid fala de Covid, mais nada se falava naquela altura. Então obviamente que o Covid estava na ordem do dia e acabava por ser um tema que eu muitas vezes trazia aqui em formato de vídeo e fui durante tanto tempo que nestes clipes que eu aqui mostrei viu-se eu a atuar viu-se eu em casa da minha mãe, na minha casa de Santa Maria da Feira para onde eu fui quando fui viver sozinho, na minha primeira casa com a minha namorada e na minha atual casa com a minha namorada. Ou seja, o Covid é quase um amigo que quando se for embora eu vou sentir falta dele. Mas pelo menos vamos ter sempre uma história que partilhámos juntos e é isso que vocês vão ver a seguir, ok? O meu último espetáculo stand-up comedy foi no Cidade Travessado da Bandeira, já sabem. Há outro no dia 27! Por isso passem por lá, comprem bilhetos passem por lá porque se passarem por lá sem comprar bilhetos ficam à porta. E agora sim, vamos ao beat stand-up, tá? Então vá, malta! Má logo! Má logo! Eles estão acontecendo aqui logo para a meia-vera da malta que está aqui. É, eu tive Covid. Malta lá atrás descansada, a malta da primeira fila. Está tudo bem, não é? A menos que eu passe assim. Aí, fodeu? Já alguém aqui teve Covid? Uh, então eu vou-vos contar. Primeiro, o Covid quando chega, vem calmo. O Covid chega e diz, mano, não estás cansado? Tu dizes, olha, não estás de uma beca cansado? Vou só ficar aqui encostado. E o Covid diz, ah, mano, tranquilo, vai-te dormir, vai-te dormir. E tu deitas-te, estás bem? Estás bem? Estás descansado? No segundo dia, diz-te assim, mano, não estás cansado? Um bocadinho mais do que ontem. Tu dizes, não, estou um bocadinho mais cansado, somas, estou bem. Até que chega a segunda noite e o Covid diz, mano, nem sabes o quê? Estou a pensar que tu vais morrer hoje. E aí tu falas com o Covid e dizes, como assim? Por que é que tu tomaste essa decisão? Ah, não sei, estou a falar de ti, gordo, cara. E então, a na altura, todo o meu corpo disse-me assim, mano, eu vou-me embora. Primeiro começou, a minha energia toda foi-se. E eu estava assim, não, não, a na altura não conseguia respirar. E eu já estava, não, Mano, a primeira noite foi terrível, ok? Mas nem conseguia comer. A segunda noite, foi quando a minha namorada veio para casa fazer também o confinamento comigo, trouxe comida e o caralho. Ao terceiro dia, mano, eu nem conseguia sair da cama, foi ela a cozinhar, normalmente sou eu quem cozinhe, foi ela a cozinhar. Então ela cozinhou para mim, no terceiro dia. Ao quarto dia do nada, fiquei bem para caralho, e vi eu fazer o meu próprio almoço. Não estou de falar nenhum, mas é que ela cozinha mal, não? A na altura, eu disse ao Covid, calma, 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 eu vou morrer, mas não tenho que passar pelo inferno agora. Então eu disse, calma, e a minha namorada, estás bem? O que é que ia estar com ele? Então fui eu, levantava-me, qual é que era a cena? Eu tenho uma uque, onde eu cozinho. Uma uque, é uma uque. Vocês sabem que é uma uque? Já pegaste uma uque? É uma uque, normal, uma uque. Quando eu estava com Covid, pegava na uque, pareceu um batal do Torma. Eu assim, não, eu pego na uque. Eu tipo, depois estava assim, aquela merda, pousava aqui no fogão, sentava-me, era tipo, foda-se, agora tem que ir buscar a cara. Depois há um dia que tu acordas e dizes assim, então, e perdi o cheiro. Para quem tem gatos, isto é uma merda. Porque imagina que eles andam a mojar fora do sítio. Nunca sabrás. Tu não sentes um cheiro de nada. Até imagina que os gatos estão tipo, mano, eu estou há quatro dias, a mojar atrás do microlondas e o gato está tranquilo. Mas, mas então, perdi o cheiro, perdi o palato também, e aí disse a minha namorada, não, porquê que não pôs a minha estufa, não? Entretanto, comecei a melhorar, eu e ela não. Que entramos aqui, na pior fase do Covid, que é, eu já estou bem, ela não, eu não tenho desculpa nenhuma para não fazer as merdas todas em casa, porque eu não posso sair de casa, não é? Ela não pode ajudar por estar com Covid, e eu, sou preguiçoso. Então, eu estava naquela do, ah, é preciso ir meter a roupa a secar, e assim, não, é preciso, não vai sair de casa, a roupa na máquina já foi lavada, vai ficar a chegar a mal, está bem, já está na máquina a lavada, já, lava-se outra vez. Temos de trocar a roupa da câmera, eu tipo, porquê? Eu estou a suar todas as noites por causa do Covid ainda, tipo, eu não quero tirar os lençóis, meto os lobos, e ao seguir, cheira a merda do outro dia, digo eu que cheira a merda, não sei, não tenho uma foto, se calhar é aquilo, eu tentava cheirar bem, se calhar neste momento, o meu suor, cheira a lavanda e eu não sei. Entretanto, minha namorada também já está a ficar fixe, o que é ótimo, já tivemos os dois altos, já podemos andar na rua, e temos uma fase porreira que é, nós já ainda temos Covid, já não podemos passar a ninguém, peço desculpa, não sei se estava aqui alguém a contar, em levar um bocadinho para casa, não vai ser possível vocês apanharem Covid através de nós, pelo menos através de mim e da minha namorada, através dos outros dois artistas, não sei, através das pessoas que estão ao vosso lado, não sei, olhem para elas, julguem-nas, pensem se são pessoas que usam a máscara abaixo do nariz quando vão ao supermercado, podem haver pessoas dessas aí, por isso, vocês também podem apanhar Covid, espero que não, espero que não, espero que vocês tomem a vacina, há aqui alguém que se recusa a tomar vacina, por palmas, ok, há sempre um estúpido, olha aí, temos de respeitar, temos de respeitar, porque é que não queres tomar vacina, mano? Estou bem assim. Estás, estás, eu também estava, até ficando assim, mas tu já tomaste alguma vacina na tua vida? E fez-te mal para caralho, não é? Quantas vacinas é que tu já tomaste? Tens ideia? Ou seja, tu nem sabes quantas é que tomaste? Nem para o quê? Não. Esta é estranha. Porquê? Foi feita para a idade rápida. Claro, caralho, viste a quantidade de malta que estava a trabalhar para a puta da mesma vacina? Tipo, era o mundo inteiro, havia malta de um lado do planeta, e a outra era assim, os gajos em Itália, como é que eles estavam? Todos morados, que caralho disso, que caralho disso. Então, aí agora, como é que está? Ah, os gajos já avançaram um bocado, e de repente a malta dizia, olha, a minha vacina não estava a ficar melhor que a tua, e a malta, ah, estás por isso, caralho. Aí, a gente juntava-se todo, investia milhões, não sei o quê, para ter uma vacina, para agora chegar o, recorde-me o teu nome? O Guilherme, que diz assim, não, eu não acredito, não sei o que é isso. Quantos médicos é que trabalhavam nessa vacina? Milhares? Ah, isso não. Milhares de médicos. Mas, mas médicos a sério, médicos a sério. Se fossem a sério, não estavam a fazer vacinas, estavam a cuidar de pessoas. Sim, mas elas estão a cuidar de pessoas. De quem? De ti, filha da puta, tomou a vacina e tal. Estou a brincar, faz o banheiro com a vacina. Você tem resultados tuas.